Tchê tê! É coisa pra não se nem com o papo deiro Só não passei, Careto volto, Onde não jê É mágirando, A roupa de amor Vem com a minha, Não passo a dar descuço, Porque é sarana do jê, Aná no jê parou, E dançar com mais de rua, Onde há no lugar amor, É sarana do jê, A carnazinha do barou, Onde há que ser o mais seguro, Dá molida da cor, Olha eu ver casa vovola, Só não passei, 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 Não passei, Só não passei, Entrei na casa vovola, Tá molida da cor, Só não passei, Só não passei, Sou, 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 na pastela State bem com nós E nós esperamos estar sempre bem com vocês O Cidrano, Camus, innanzitutto, boa saúde É sempre insieme É mala, é mala Ela tá querendo a maior rapa